Tá bom, ninja. Pela localização que o Robobo me enviou, ele me disse que era por aqui o lugar que ele ia estar. Na verdade, a gente tá bem em cima do lugar que ele falou que estava. Onde será que aquele robô chato tá, hein? Ai, meu Deus. Peraí, eu tô vendo uma movimentação diferente. O que é aquilo ali, galera? O Robobo tá dançando e tirando foto. Ô, Robobo, o que é isso aqui, cara? Oi, Naila. Ah, eu tô te procurando a moto em pão e você tá aí dançando e tirando foto? Claro, eu tava te esperando e tava aqui, né? Dançando um pouquinho. Ai, ai. Tá bom, cara. Você fez eu vim de mó longe. Que lugar é esse aqui que a gente tá, hein? Naila, a gente tá em Gotham City, cara. Meu Deus, eu não tinha olhado pra isso ainda. Que prédios mais bonitos. Mano, o que eu tô fazendo aqui? Aqui é Gotham City, Naila. E olha só o que eu encontrei. Ah, peraí, o que que você encontrou? O que que é isso, Robobo? Você conheceu? Ah, é uma armadura do Naila. Não, essa é a armadura do Batman, Naila. Ah, peraí, do Batman? Por isso que você anda? Deixa um super rastro de fo... mocego? Exatamente, é a armadura do Batman. Ai, meu Deus do céu. Cara, e como é que você conseguiu essa armadura, Robobo? Por isso que você tá em Gotham City. Essa é a cidade do Batman. Olha a cara dele ali, Robobo. Pois é, exatamente. Só que tem um problema, Naila. Ah, qual que é o problema? Eu não consigo usar armadura. Só você. Por que não? Por que, Naila? Pra você usar armadura, você tem que passar por todo esse circuito que tá ali atrás de Gotham City. E aí você ganha um super poder no final. Só que eu já tentei e não consegui. Pera, você não conseguiu fazer esse parkour? Mas ele parece ser tão simples. Não, mas eu acho que eu sou muito ruim. Então, passa essa armadura pra cá. Eu vou passar esse desafio e vou te mostrar que eu posso ter esse super poder. Beleza. Meu Deus! Olha só, eu consegui realmente uma super armadura do Batman. Cara, ela é tão bonita e tão legal. E tem até uma máscara aqui. Eu fico realmente parecendo o Batman. Pois é, você ficou bonitão com ela. Agora vai fazer o parkour. É, mas eu não tenho poder. Eu só tô, tipo, pulando mais alto, Robobo. Isso é normal? Não, mas o poder é quando você passa, né? Você tem que provar que é digno. Então é só passar esse desafio, parkour, aqui? Isso. Então tá bom, você vai vir. Eu vou conseguir. Tá, eu passo assim. Nossa, isso é bem difícil. Eu achei que era mais fácil. Tem lava aqui. Pois é, tem que ir com cuidado. Eu tô indo com bastante cuidado. E até o ninja tá vindo. Mano, ninja, sai daí. Você vai se queimar na lava, amigão. Ai, coitadinho do ninja. Calma, Robobo. Eu tô chegando. Tô chegando, tô chegando. É, eu consegui, Robobo. Boa, noina. Muito legal, cara. Tá, mas eu ainda não tô vendo nenhum poder. Eu não tenho nenhum batarangue, não tenho nenhum apetrecho, não tenho nada. Mas esse aqui é só um em todos, né? Tem que fazer o outro ali também. Ah, pera, pera. Falta o outro desafio parkour ainda? Isso, é um percurso completo. Ai, meu Deus. Tá, só mais esse então. Eu tenho certeza que eu consigo. Vamos rápido, vamos rápido. Correndo por aqui. Agora eu passo pra cá. Agora eu pulo esse e vou pra cá. E agora eu passo aqui. Rápido, como o Batman faria. Rápido, velaz e forte. Pronto. Vamos lá. O que tá acontecendo comigo? Agora sim, eu me sinto mais poderoso, Robobo. Eu tenho certeza que essa armadura vai me dar um super poder muito legal. E eu vou poder salvar o mundo com ela agora. Nossa, é verdade. Que bom que deu certo, hein? Você ficou mega poderoso. Ha, deu sim. Mas aqui em Gotham City já existe... Mas aqui em Gotham City já existe... Mas aqui em Gotham City já existe um Batman. Então, eu vou voltar pro mundo normal do PK-XD. Lá sim, precisam de um Batman de verdade pra salvar o mundo, tá? É verdade. Vai lá então. O que é isso? Nós somos uma criptonita? É, mas não funciona em você não. É só no Superman. Então, até logo. A gente se encontra depois. Tchau. Agora eu sou o Super Batman e tenho o poder do morcego. E eu posso salvar a noite do PK-XD. Só tem um problema, né, galera? As noites do PK-XD, por enquanto, estão calmas até demais. Então, talvez seja melhor a gente só correr, sei lá, pro robozão. A gente pode aproveitar pra jogar algum minigame ali dentro e testar essa super armadura lá na Crazy Run. Dessa maneira, a gente vai provar pra todo mundo que nenhuma armadura do PK-XD é capaz de bater a armadura do Batman. Então, vamos nessa. Entrar na Crazy Run pra começar a jogar. E, pessoal, eu chamei dois membros do canal pra me ajudar nesse vídeo aqui, ó. O Guilherme e a Isabela. Cada um deles tá com armadura. Ele tá com armadura gamer amarela, que tem o poder de patinação. E a Isa tá com armadura gamer roxa. E cada um deles vai me ajudar aqui a testar as armaduras, galera. A gente vai ver se a armadura gamer, que na minha opinião é uma das melhores da Crazy Run, é capaz de ganhar da armadura do Batman, mano. E lembrando, eu tô jogando com eles agora, pessoal. O PK-XD é uma conta exclusiva dos membros do canal, tá bom? Então, se você quiser ter acesso a essa conta de PK-XD e jogar comigo sempre que eu tiver online, não esquece de clicar aí embaixo no botãozinho Seja Membro. Porque dessa maneira, vocês vão fazer parte da Escolinha dos Esplões, ter acesso a essa conta exclusiva junto comigo. E assim, a gente pode fazer investigações muito legais como essa, em que a gente tá literalmente testando uma super armadura, mano. Eu tô deixando todo mundo aqui pra trás comendo poeira. É só usar a nossa armadura do melhor jeito. E, mano, a gente consegue ver que ela tem uma velocidade muito, muito, muito top, gente. E não só a velocidade, né? Mas também o pulo dela, o salto, como os poderes do Batman. Ele tem um salto muito poderoso. E essa capa ajuda ainda mais. Então, eu acho que é por isso que a gente venceu. Mas, vamos testar com outras armaduras. Agora, pessoal, pro nosso teste, a Dolores Encanto, que também é membro do canal, chegou aqui pra ajudar. Então, ó, vai ser a Isa, a Dolores e o Guilherme. A Dolores tá com a armadura do Flick, que é muito boa. A Isa tá com a armadura do Robozão. E aí, o Guilherme está com aquela armadura gamer de novo pra gente testar. Vamos dar uma segunda chance pra armadura gamer. Tudo bem. Qual será que é a melhor armadura de todas? A gente vai descobrir se a do Batman vai ganhar de novo. Então, vai começar. É a hora da verdade. A armadura do Batman tá se provando ser muito boa. Mas agora, tem mais competidores à altura, Noyla. Então, o Batman vai ter que representar. Mas, cara, não tem como competir com o Batman. Ele é super poderoso e dá vários saltos. Porque ele é treinado em Gotham City. Gotham City tem uns prédios muito mais altos do que toda essa Crazy Run aqui. Então, ele consegue passar a Crazy Run só dando um super salto veloz com a sua capa, mano. E sem contar que o Batman também tem vários apetrechos. Além dele ser muito forte, ele é inteligente e tem um monte de coisa na mochila dele de ação. Então, não tem jeito, galera. É praticamente impossível alguma armadura do PK-XD substituir uma de herói. Porque os heróis são super poderosos. Mas agora, eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo se você quer ver a armadura de algum outro herói aqui no PK-XD. Porque eu posso fazer aqui e a gente pode testar contra a do Batman, qual que é melhor. Será que o Flash ganharia do Batman? Eu acho que sim. Será que o Homem-Aranha ganharia do Batman? Aí eu já não sei. Então, a gente pode testar na Crazy Run. E se você quiser, além de comentar, vir jogar comigo aqui e aparecer no vídeo. Não esquece que aqui embaixo no botãozinho seja membro para fazer parte da Escolinha dos Espiões. Igual a galera que está jogando aqui comigo. Então, salve para a Dolores, para a Isa e para o Gui que estavam aqui. E é nóis, pessoal. Eu vejo vocês. Até a próxima. Valeu. Falou e tchau. Eu estou aqui no mundo do PK-XD com o meu novo pet Sonic. E ele está evoluído no nível máximo. Olha só como é listo, mozo. Só tem que tomar cuidado quem anda atrás dele. Porque ele solta uns pelinhos que podem acertar as pessoas, mano. Esse pet aqui, ele é muito legal, pessoal. E o mais legal de tudo não é isso. É que a nova armadura do Sonic também está chegando no PK-XD. Exatamente, pessoal. Porque eu já vi em primeira mão como que funciona o outfit do Sonic aqui dentro do joguinho. No vídeo de hoje, tudo bem? Mas é o seguinte. Antes de eu mostrar para vocês, você que está vendo o vídeo, já deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, tá, galera? E faz isso tudo rapidão porque não dói a mão e não cai o dedão. Mas antes disso, a gente vai ter que ir lá para a nossa base secreta. E antes da gente ir para lá, eu preciso levar o Soniczinho aqui para ir tomar água, galera. E eu acabei de ver também que a gente ainda não deu um nomezinho para o nosso pet Sonic. Então, enquanto ele tomar água, vamos fazer isso. A gente entra aqui, a gente clica em trocar nome. E o nome dele vai ser... Sonico. Na verdade, vai ser Sonico. Sabe por quê, galera? Porque todo mundo vai colocar Sonic. E o meu tem que sair diferente. É o Sonico. Eu não sei porquê. Eu acho que ficou fofinho. Acabei de ter essa decisão. E você... No PK-XD, se você não tem, você está marcando bobeira, galera. Porque esse pet está bem baratinho e ele é super estiloso. Mas talvez seja melhor você guardar mesmo suas moedas. Porque a gente não sabe quando que vai vir esse pacote do Sonic e nem por quantas moedas ou gemas. Você já deve estar curioso para saber como que é essa roupa nova do Sonic, né? Então, vamos correndo para a nossa base secreta, que eu vou te mostrar agora. E esse é o trailer do novo outfit do Sonic no PK-XD. Eu não consigo com esse cara. Uh-oh. Uh... Ah! Ah! Are you hiding out of my garage? They're coming for me! If they steal my power, they could conquer the universe. You have to help me. No, I don't. Please, it's life or death. Good morning, my rural chum. Mr. Dr. Robotnik. I'm going to give you five seconds to tell me where it is. Wait, don't hurt him. Ah! Whatever this creature is, I'm going to uncover the source of its power. Yeah! Ah! I just thought you might like a latte with steamed Austrian goat milk. Of course I want a latte. I love the way you make them! Vocês viram só que legal esse trecho que eu acabei de mostrar pra vocês, pessoal? Esse daí é um trailer feito pela minha amiga, Mia Animation. Ela tem um canal muito, muito legal no YouTube, mas isso não é novidade pra ninguém. Até porque vocês que estão inscritos no canal estão acostumados a reagir aqui comigo a essas animações incríveis que ela faz. Ela é o único canal do mundo que faz esse tipo de animação e vocês precisam se inscrever lá. Mas tem uma coisa muito legal também que poucas pessoas reparam é que esse vídeo é um pouco antigo dela, galera. E recentemente a Mia Animation, que é minha amiga, começou a fazer vídeos oficiais para o PKXD. Sabe esses vídeos assim, ó, que o PKXD publica quando vai lançar uma atualização? Então, esses vídeos aí mesmo, galera, é ela quem faz. Vocês podem reparar que os vídeos ficam bem legais, não é mesmo? Então, será que pelo fato dela ter feito esse vídeo, a roupa do Sonic vai chegar no PKXD? E a resposta disso é... Antes de eu falar pra vocês, você que chegou no vídeo até aqui, ó, comenta a palavra secreta do vídeo que vai ser... SONICO! Exatamente, galera. SONICO é o nome do meu novo petzinho. Ele é azul, ele é bonito, ele é tão lindo. Eu tô amando um pet Sonic, galera. Mas além do pet Sonic aqui no PKXD, ia ser legal se a gente também tivesse a roupinha do Sonic pra gente correr igual ele. Porque o PKXD, ele tem várias armaduras de velocidade, galera. Olha só que legal. Tem a armadura neon, que é a mais antiga. Tem essa daqui, o Runner. E também tem algumas outras, tipo a do Admin, que também dá o poder de velocidade. Mas não é literalmente só velocidade, porque ela também fica grande. Agora, se for falar de armaduras que ficam rápidas, só tem essa e também a neon, galera. Então, meio que dentro do jogo, a gente já tem várias armaduras que deixam a gente veloz. Então, não precisaria ter outra armadura. Só que aí que tá. Se fosse a armadura do Sonic, aí com certeza precisaria ter, né, galera. Porque não seria uma armadura de velocidade qualquer. Seria a armadura de velocidade do Sonic. E a resposta pra aquela primeira pergunta que eu fiz é... Será que pelo fato dela ter feito um vídeo do Sonic, vai ter uma roupinha do Sonic dentro do PKXD? E a resposta é... Depende, galera. Se esse vídeo fosse recente, era totalmente certeza que ia ter a armadura do Sonic dentro do jogo. Agora, como é um vídeo um pouquinho mais antigo, naquela época, a minha amiga ainda não fazia os vídeos para o PKXD. Então, não teria como ela saber que teria a roupa do Sonic no futuro. Ou, será que teria? E eu estou enganado. É o meu trabalho como espião investigar isso. Então, é isso que eu vou fazer agora, galera. E eu conto com a ajuda de vocês, comentando aí embaixo. Será que ela não sabia? E esse vídeo foi só tipo um chute, sabe? Será que vai ter ou será que não vai ter? Ou será que desde muito tempo atrás, ela já sabia? E por isso que no ano passado, ela postou esse super vídeo do Sonic que a gente acabou de assistir, galera. É isso que eu quero que vocês comentem aí embaixo. E em qualquer um dos casos, eu vou adorar ter a armadura do Sonic. E lembrando, pessoal, o pessoal do PKXD, a equipe Afterverse, acompanha os vídeos do canal e os comentários. Então, se você quer ter a chance do Admin ler o seu comentário e ter a chance de conversar com ele, essa é a oportunidade perfeita. É só comentar aqui, porque eles estão sempre de olho. Então, vai que eles leem os comentários, veem que vocês estão apoiando a ideia comigo. E criam aqui uma super armadura do Sonic pra gente correr igual aquela do vídeo que a gente acabou de assistir. E pessoal, hoje eu chamei a Gigi aqui porque a gente vai fazer um vídeo de uma batalha. Uma batalha de armaduras, da armadura do Aventureiro Azul contra a armadura da Aventureira Vermelha. Qual será que é melhor, hein, Gigi? Com certeza, da Aventureira Vermelha, né? Já que o nome dela é G, é o mesmo nome que o meu. Então, o dela é muito melhor. E o meu nome também é Lucas. O meu é Lucas, tá? Claro que não, Noylan, seu nome é Noylan, não é Lucas Não importa se meu nome é Lucas ou Noylan ou Matheus ou Gabriel O que importa é que no vídeo de hoje a gente vai fazer essa super disputa muito legal E você aí que tá assistindo o vídeo, já tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá galera? Então, ó, faz isso tudo rapidão porque não dói a mão e não cai o dedão E a Gigi tá me deixando totinho, Gigi Lando aqui Isso é uma tática pra você não conseguir fazer uma armadura melhor do que a minha Nossa, se continuar assim, eu não vou conseguir mesmo não Mas deixa de conversa, vamos começar a construir as nossas super armaduras com super poderes aqui no PKXD E eu vou me esconder aqui atrás dessa ponte pra você não ver o que eu tô fazendo, hein? Eu tô escondida atrás do tubarão aqui na prainha Se você tá se escondendo atrás do tubarão, você não tá escondida porque eu sei onde você tá Ah, mas eu também sei onde você tá, você tá atrás da ponte Ah, então agora eu não tô mais, eu vou me esconder no lugar que você não sabe onde é que eu tô Pronto, agora ninguém sabe onde é que eu tô Mesmo que seja um lugar que é do lado do outro lugar que eu falei que eu tava É, você tá atrás do... da polca? Não, eu estou atrás da árvore da amarela Oh, não era pra eu falar? Ai, não, tá bom, eu não vou espionar, monta aí a armadura Tá bom, pessoal, e pra quem não sabe, aqui no PKXD a gente tem várias armaduras Só que hoje a gente vai construir uma armadura que ainda não tem no jogo A armadura de dois personagens muito legais do filme do Lucas Neto Que é o Aventureiro Azul, que é o próprio Lucas Neto E também a armadura da Aventureira Vermelha, que é a Gi A irmã dele, né, Gi Gi? Sim, eles são muito legais, eu adoro muito os filmes deles Nossa, eu também, e é por isso que eu chamei a Gi Porque ela gosta muito dos filmes e também ela chama a Gi É verdade, eu acho que é porque eu sou a irmã do Lucas Neto E eu sou o Lucas Neto, então você é minha irmã Sou? Ah, não sei O que importa é que a gente vai criar essas armaduras agora E eu vou tentar fazer do jeito mais legal possível, mano Vamos começar a decoração aqui agora então Eu preciso encontrar alguma espécie de capa azul Esse daqui não é um... Mano, pior que isso daqui, parece uma capa, galera Olha só, não é? Tipo, é uma capa azul, meio branca, do jeito que ele usa Tipo, tudo bem que é um cachecol Mas vai ter que servir como a nossa capa do vídeo de hoje Porque a gente não tem uma capa azul no PKXD, né, Gi? A gente só tem a capa vermelha Ah, é verdade, eu acho que eu vou usar ela Porque a minha roupa tá ficando muito legal, a minha armadura Ah, a Gi, por acaso, usa alguma capa? É... Não, mas... Isso aí eu não posso colocar não? Ah, claro que pode, tá tudo bem Até porque você pode fazer do jeito que você quiser E achar que é melhor Porque no final do vídeo, quem vai escolher a melhor armadura É a galera que tá assistindo o vídeo E também a nossa máquina de teorias Ela, sim, vai dar um super poder pra gente aqui no PKXD, entendeu? Ah, entendi É, mas eu acho que eu não vou usar não É melhor eu conseguir Porque aí tem mais chances de eu ganhar Ah, eu acho que você vai ganhar de qualquer jeito E suas armaduras sempre ficam muito boas, sabia? Eu não sei As suas também são muito boas E você gosta muito de azul Então você tem mais chances de conseguir ter mais coisas azuis E fazer muita coisa legal Nada a ver, Gi, toda vez que a gente faz um vídeo aqui Você sempre fica em segunda Você é muito boa, Gi, toda competição você fica em segunda Você é muito boa Mas se a competição é só eu e você Ficar em segunda não é bom Porque significa que eu fiquei em última É isso mesmo, eu tô zoando com sua cara Tá, eu acabei A minha armadura do Lucas tá pronta Então espera um pouquinho Que eu já tô terminando a minha Tá bom Eu só vou dar uma pintada aqui no meu rosto rapidinho Porque você sabe Ele usa uma máscara muito legal Então tem que parecer que eu tô usando uma máscara também Ótimo Essa fica perfeita Agora a armadura do Aventureiro Azul Está mais do que pronta E a da Aventureira Vermelha também Então vamos nos encontrar lá no centro Pra gente ver qual armadura ficou mais legal E eu já vou pegar aqui a máquina de teorias Porque ela vai escolher e dizer quem ficou mais bonito Deixa eu dar uma olhada na sua roupa E com certeza fui eu Olha só Que estiloso que você ficou Tem até uma asa E um tênis muito legal Obrigada Você também Eu gostei muito do seu Nossa Chega e ficou de noite Então essa é a hora que o pessoal vai comentar aí embaixo Qual armadura que eles gostaram mais Então comenta se foi a armadura do Aventureiro Azul Ou a armadura da Aventureira Vermelha Enquanto vocês estão comentando A máquina de teorias vai dar um super poder muito legal Pra armadura mais legal Então você está preparada, Gigi? Eu estou muito preparada Ai, eu acho que vai ser eu Eu também acho que vai ser você Porque a sua ficou legal Mas vamos ver Em 3, em 2, em 1 Ui Uou Eu já sei que eu fui o escolhido Um novo botão acabou de aparecer aqui na minha tela do PKXD O que será que acontece quando eu aperto ele, Gigi? Ai, meu Deus Eu não acredito que não fui eu Mas eu não sei Agora eu estou muito curiosa Aperta, eu quero saber o que é Tá, deixa eu ver aqui Eu sou uma foca aqui, ó Ai, ai Você está ouvindo isso? Gigi O que é isso, Noylan? É o meu poder Quando eu aperto esse poder aqui Eu fico rápido Eu sou uma foca aqui, ó Eu quero uma foca Que coisa mais legal Meu Deus Eu adorei esse poder É muito legal Nossa, eu também adorei, galera Então, a armadura do Aventureiro Azul Ganhou um super poder muito legal Aqui no PKXD Então, quem sabe Um dia no PKXD Não chegue mesmo uma armadura Bem parecida com essa E com a O super Eu sou uma foca aqui, ó Gostei Mas eu fiquei triste Que eu perdi Não fica triste Até porque Os Aventureiros Tem outros personagens também E se a galera quiser A gente pode fazer A armadura deles Você pode fazer, sei lá A armadura da Aventureira Rosa E eu faço a do verde Que tal? Ia ser legal Se a gente fizesse A dos Aventureiros Amarelos Já que eles têm super velocidade E aí Eles são irmãos gêmeos E podia ser a gente Porque a gente é tipo irmão Tá, tá bom Eu adorei essa ideia E se a galera de casa Também tiver gostado A gente pode, ó Eu sou uma foca Isso é muito legal Eu não consigo parar De usar esse poder A gente pode fazer isso também Se a galera quiser Nada, bicho Isso que você tá falando É mentira O menino gato É muito melhor E mais forte Do que a corujita Aonde, Noila? Pelo amor de Deus A corujita é muito melhor E mais forte Fala de sério Ah, isso é só O que você acha Ninguém acha A corujita mais forte Que o menino gato Até porque o menino gato É o líder da equipe Tá? Ah, mas não é Porque ele é o líder Que ele é o melhor Ele só manda Ah, então vamos Tirar a prova agora Vamos ver Quem é mais forte Aqui no PKXD Se é a armadura Do menino gato Ou então A da corujita Com certeza A da corujita Vai ganhar, né? Ah, então Tá bom É isso que eu quero ver Pessoal E pra gente descobrir isso Já deixa o like aí Nesse vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho E ó Aproveita pra comentar Aí embaixo Quem você acha Que é mais poderoso O menino gato Ou a corujita Porque agora Eu vou fazer a minha Super transformação De menino gato Muito bem Agora sim A gente já tá Com a nossa roupinha De PJ Masks Mas a gente não tá Com super poderes ainda Então Eu vou comer O meu super hambúrguer Pra me dar força E também vou pegar A nossa incrível Máquina de teorias Porque ela sim Vai dar um poder Bem legal pra gente E ativar o poder Dos PJ Masks Em 3, 2, 1 E... E pronto Ao que eu tô de dica O nosso poder já está ligado E uou Eu já estou correndo Muito rápido Igual o menino gato E olha só Como eu tô voando Super alto Meu Deus Você voa muito alto mesmo Vai ser difícil Essa competição Mas tudo bem Eu confio Que o menino gato Tem o melhor poder De todos Que é a velocidade Então O primeiro lugar Que a gente tem que testar Esses poderes É dentro do robozão É Vamos ver Se você tá falando a verdade Que eu tenho certeza Que não Eu tô Confia em mim Você vai ver Eu vou ganhar Essa corrida E todo mundo Que votou no menino gato Vai se orgulhar De mim Você vai ver só A corrida vai vencer Ai, ai, Ju Essa eu quero muito ver Porque o que manda Na Crazy Run É a velocidade Se você pudesse Até, sei lá Voar muito longe Assim, sabe E tal Mas você não pode Você só tem que ficar Do jeito que você já tá aí Sabia? Ah, você já começou Errando a porta Tá falando o que de mim? Ai, meu Deus do céu O pior é que eu não tô Tão rápido mesmo não Como eu imaginaria, Ju Tá bom, tá bom Ah, eu falei pra você A corrida é a melhor Ai, ai E o problema do menino gato É que ele não gosta muito de água Sabe? Então quando eu vejo água Aí eu fico um pouco nervoso Mas tudo bem O que importa é que eu tô passando aqui por cima Vou usar o macete Ah, e essa parte vai te ajudar Porque você sabe voar, né? Ah, ah, ah Ah, eu tenho certeza que voar é o melhor superpoder de todos Ai, não Não, não Dessa Pera Você ganhou Como assim? Ai, ai Eu não queria falar nada não Mas olha só A corgita levou a melhor Ah, ah, ah Isso não vale Tá bom A gente vai ter que jogar mais outro minigame Então vai ser uma melhor de três, Ju E isso então vai ser uma melhor de três Porque você já ganhou a primeira rodada de minigames Agora, mesmo que eu ganhe a segunda Vai ter ainda a terceira Pra saber qual é a... Pra saber qual é a melhor armadura do PK-XD E você tá meio pra trás Você tá dentro do... Você tá dentro do robozão ainda? Eu tô aqui Você não vai fazer de novo, não? Ah Porque você queria perder mais uma vez na Crazy Run Não vai ser Crazy Run Porque eu já percebi que a armadura do menino gato Não foi muito boa lá Não, ela não é ruim Ela só não foi muito eficiente Então agora Vamos tentar um Juice Porque o Juice é um minigame do PK-XD Que exige velocidade E quem for mais rápido vai levar Ah, tudo bem Eu não ligo de ganhar de você de novo não, tá bom? Então vamos lá Então valendo Eu já estou correndo Indo atrás de todas as frutas Por sorte o menino gato Ele é muito mais rápido do que a corujita Então eu vou pegar todas as frutas na sua frente Não vai não A corujita vai levar a melhor mais uma vez Você vai ver só Ai, já peguei os abacaxis aqui Já peguei na sua frente Ladrão, ladrão, tá roubando Não, só ladrão, coisa nenhuma Ah, você que roubou as minhas frutas Hahaha, tá vendo? Tá achando que só você vai roubar a fruta dos outros, é? Não, 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 não Ai, peguei suas melancias Você pegou uma só Foi muito ruim Ai, agora que eu vou pegar as laranjinhas Eu vou pegar as laranjinhas Ai, eu nem precisei de laranja mais Você também atrapalha Na verdade eu preciso sim Na verdade eu preciso sim Ai, ai, ai Ai, eu preciso também Sai daqui, essas são minhas Peguei Não, é meu, é meu, é meu Peguei, agora eu pego isso daqui Ai, mano, ainda falta uma Achei mais, achei mais, achei mais Ainda falta uma laranjinha Tá, preciso de melancia, melancia Ali, é ali Eu peguei, peguei melancia É agora Você pegou as minhas Eu ia pegar essas Não valeu, você trapaceou, Ju Eu cheguei primeiro Eu cheguei primeiro Os últimos que não estão nem aí Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Agora falta uma laranjinha Melancia, melancia Uma laranjinha Ai, 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 ai Uma laranja, me dá uma laranja Jogo Pelo amor de Deus Eu preciso de uma laranja Não, achei Achei, achei, achei a laranja Achei, achei a laranja Eu terminei, eu terminei Já entreguei, já entreguei Já entreguei Eu entreguei Eu entreguei, gente Lógico que não Todo mundo viu que valeu Foi bem acirrado Porque a gente ficou pegando frutas Um do outro Mas agora, a gente Roubado no caso, né A palavra é certeza Não, não, não Achado não é roubado Quem perdeu foi relaxado Eu cheguei antes E a Ju chegou depois Mas a gente vai jogar um minigame agora Que não tem como um atrapalhar o outro Que é a entrega da pizza E vai ser o desempate Então vamos correndo pra pizzaria Porque quem entrega as três pizzas primeiro Vai ganhar E vai ser o título De grande armadura dos PJ Masks Então já estamos com a roupinha de entrega de pizza E convidou com você E aí, eu não falei que tava valendo Ah, como assim? Tá contando o tempo Mas agora já tá valendo, então Ei, pera Eu achei que era essa menina Ela me enganou Não é ela que tá querendo pizza Ai, já vai perder Vai perder Mas pera Mas ela queria sim Ela só quis me atrapalhar Onde que tá a outra pessoa? Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Eu já tô na terceira pizza Ai, terceiro Você tá na segunda ainda? Você já entregou a terceira? Como assim? As minhas pessoas estavam muito mais longe que as suas Não valeu? Ah, lógico que valeu Porque isso também é uma questão de sorte Então acho que você não foi muito sortuda, né Ju? É, é verdade Mas tudo bem Eu ainda garanto que a Corujita é a melhor Tá, eu acho que a Corujita é muito boa Mas a gente só testou a Corujita contra o menino gato A gente pode testar depois a roupa da Corujita contra a roupa do lagartixo Mas só se a galera que tá vendo o vídeo quiser bastantão Então, galera Comenta aí embaixo se vocês querem ver a roupa da Corujita contra a roupa do lagartixo Ou a roupa do menino gato contra a do lagartixo Ou as três juntas de uma vez Porque a gente pode reunir os PJ Masks no PKCD novamente Fechou, pessoal? Então é nóis Não esquece também de se inscrever no canal da Ju Porque é muito, muito legal E é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu, falou e dá tchau, Ju Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, tchau